A vez de participar de uma reunião com o governador do estado, prefeitos da Bahia. O objetivo é decretar feriado na próxima semana, a partir da segunda-feira. O governo do estado vai antecipar dois feriados estaduais e Feira de Santana antecipará um dia de feriado. Durante o restante da semana, quinta e sexta-feira, haverão restrições estaduais das quais Feira de Santana estará participando. Nós estamos participando juntos, porque entendemos, todos nós juntos, que o grande objetivo do governo do estado e nosso, da prefeitura de Salvador, é salvar vidas. Como também o governador acaba de nos propor a criação de um centro de acolhimento em Feira de Santana. Vamos discutir isso com ele a semana que vem, para famílias que precisarem sair de suas casas e ficarem abrigadas por estarem com algum tipo de contaminação e suas casas não caberem para elas ficarem com o isolamento que não é adequado, isso poder acontecer também em Feira de Santana.